Olha que coisa bonita que Deus fala conosco em provérbio 14, 29. Já estamos chegando ao final do ano, hein? O longânimo, aquela pessoa paciente demais, que espera pacientemente no Senhor, é grande entendimento. Eu não entendi, entendeu? Se você não crescer no entendimento, você nunca vai ser longânimo. Pô, você vai ser uma pessoa sempre apressada. Tem visto as pessoas apressadas? O entendimento é pequeno. Mas o diânimo precipitado exalta a loucura. Nós não podemos ser assim, ah, é isso aqui? Não, não, vamos pensar, vamos ter paciência e Deus vai nos dar a vitória que nós precisamos. Veja esse testemunho. AVC. AVC? Humano? Com o braço? Paralisado. Se eu não levantava ele sozinho? É assim. Só até aqui? Olha só, pessoal, olha que teve AVC. Levanta os dois agora. Olha que coisa linda, pessoal. Vamos orar agora. Pai, oramos, clamamos, pedimos, agradecemos. E esse mal não vai continuar. Meu pai, como ministro do evangelho, eu paraliso essa ação maligna e eu digo, saia, vá embora. Em nome de Jesus. E você levanta as mãos e diz, obrigado. E eu digo, bom dia. E eu digo, bom dia. E eu digo, bom dia. E eu digo, bom dia.